Olá, eu sou o Renato Pasquinelli e bem-vindo ao Aprendendo Informática. Bom, hoje o vídeo é um pouco teórico. Na verdade, eu quero esclarecer alguns termos aí que o pessoal usa e que são os termos de informática e que muitas vezes as pessoas ficam em dúvida ou não entendem ou confundem e tal. Bom, vamos lá. Quais são os termos aí, pessoal, os termos mais utilizados? Hardware e Software. Então, o que é o Hardware e o que é o Software? Hardware é a parte física de toda essa brincadeira de informática. Então, são as peças do computador. Então, a parte em que você pode tocar, são as partes Hard. Eu criei essa associação Hard e Soft. Hard é duro, pesado. O Soft é leve e tal. Então, o Hardware são as peças e o Software são os programas, tá? É a parte lógica. Os aplicativos, os softwares. Sistema Operacional Windows, pacote Office, antivírus, enfim. Então, são os programas que você tem instalado no seu computador, tá bom? É uma outra coisa que a gente usa muito e acaba não sabendo os termos direito, né? São... o que que é o mouse? O que que é o teclado? São periféricos de entrada. Então, periféricos de entrada são os Hardware, são os equipamentos que você usa pra entrar com a informação no computador. Legal? E periféricos de saída são os periféricos que o computador devolve pra você essa informação. Então, monitor, periférico de saída, né? Você tá fazendo, ele tá te devolvendo essa informação. Impressora, um periférico de saída. Ela tá devolvendo, ela tá soltando uma informação. Caixa de som, periférico de saída, né? O somzinho tá saindo, enfim. Então, periféricos de entrada, você entra com a informação. Periféricos de saída, você recebe essa informação de volta. Legal? Uma outra coisa que me perguntam também, bastante, é sobre os tipos de computador. Né? Então, muita gente tá interessada em adquirir um computador ou de trocar de computador. E aí a pessoa fala assim, ah, mas qual eu vou comprar? Eu compro... Ou a pessoa vai procurar e aí começa a ter as opções de desktop, notebook, all-in-one. Então, o que que são basicamente isso? Existem diversos, existem alguns modelos. Eu vou falar aqui basicamente dos mais utilizados, que é o que você tem que saber. Legal? Desktop são os computadores, né? De mesa, né? Então, é aquele computador que tem um gabinete. Aí você tem um mouse separado, um teclado, um monitor. Tá? Então, você tem essas peças separadas e você monta aí, coloca, disponibiliza ele aí no seu ambiente. E aí você tem um computador desktop, tá? Você tem o all-in-one. O que que é um all-in-one? É tudo em um. Então, ele parece um... Quem já viu uns computadores da Apple, são aqueles computadores... O pessoal usa pra fazer design, gráfico bastante, edição de vídeo, enfim. O all-in-one, ele vem tudo integrado, né? Então, ele parece uma tela, ele parece um monitor grande, um pouco mais largo. Mas ali dentro tá tudo. Tá processador, memória, HD. Então, tudo acontece ali dentro, tá? Tem teclado e mouse separados aí pra ser disponibilizado em cima da mesa. Então, o all-in-one é uma opção de desktop, tá? É uma variação do desktop. Então, você usa ele na mesa, você não sai carregando seu all-in-one aí pra tudo que é lugar. Tá bom? E temos o notebook, tá? O notebook é aquela peça que é... Ele é um all-in-one também, né? Tudo em uma só. Mas o notebook é um computador portátil, né? Que normalmente as pessoas usam aí pra carregar, podem levar pra viajar, leva pra reunião, enfim. Tá? Dentro de notebooks, existem algumas variações aí que eu não vou entrar nesses detalhes. Que eu acho que, enfim, são os netbooks, os ultrabooks, enfim. Aí são umas coisas mais... É... O notebook é um computador que... É um notebook mais baratinho. O ultrabook é um computador que já foi uma resposta da Intel aí, os macbooks, os pros, enfim. Tem toda uma história. Mas, basicamente, o que é importante... Ah, cuidado só com esse netbook. Esse netbook, ele é bem limitado, tá bom, gente? Então, por isso que ele tem um valor bem mais acessível, mas ele não tem disco rígido, tá? Ele... É meio que um computadorzinho ali... Primo do tablet ali. É uma coisa mais pra você navegar na internet e tal. Não dá pra você sair instalando programas nele. É... Então, cuidado que muita empresa aí... Eu já vi algumas empresas grandes aí... E falam... Ah, você faz um plano e ganha um netbook e tal. E põe a foto do notebook ali. E o pessoal fica toda... Nossa, eu vou ter um supercomputador. Ele, na verdade, não tem. Tá? É um aparelho, serve pra finalidade dele, navegação, bacana e tal. Mas, não é um aparelho que você pode sair instalando softwares. Enfim, ele é limitado. Então, tomem cuidado com isso. Tá bom? Ele é uma... Ele é um... O netbook tem uma finalidade específica. Se vocês forem adquirir um, pesquisem. Então, o que eu recomendo é que... Se for o computador que você vai utilizar pra instalar software, tal, tal, tal... Não aconselho pegar um netbook. Pegue um notebook, tá? Se você quer um computador portátil, pegue um notebook. Se você quer um computador de mesa, pegue um desktop. Ou, se você tiver condições... De vez em quando o investimento é um pouquinho maior, mas vale a pena. Não é muito tão, muito... A grande diferença hoje não é tão grande. De pegar um Only One. Que é um computador super prático pra instalação. Pra quem tem dificuldade com instalação, com ligação, com cabos, tal. Only One é poucos cabos. Você liga ele na tomada e... Conecta mouse e teclado. Que muitos agora são sem fio. E já tá tudo funcionando. Tá? Então, é um computador bem legal também. Enfim. O desktop também é um computador bem legal. Tá bom? Então é isso, gente. Acabei me estendendo um pouco mais aqui nos tipos. Mas, basicamente, são esses os termos mais utilizados. Se você tem algum termo que você tem dúvida, coloca aqui no comentário. Não se esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, por favor. É muito importante que você deixe esse like aqui. Curte e compartilha se você gostou. E o mais importante, comenta, tá? Ah, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, se inscreve e já clica no sininho. Pra quando sair vídeo novo, pra você já receber. Se você tem algum termo que você tem dúvida, deixa aqui nos comentários. Renato, tal termo, o que que é? Não entendo muito bem, confundo com isso e tal. Deixa aqui que a gente vai comentar, vai responder pra você. Tá bom? Muito obrigado. E até o próximo vídeo do Aprendendo Informática. Tchau, tchau.